Ele garantia o retorno do business, mas não conseguia fazer o pagamento disso. Pra mim é um típico pão de esquina. A empresa não pode gerenciar o seu negócio para o E2. Angariaram mais de 30 milhões de dólares. Quatro acusações de fraude eletrônica, quatro acusações por incentivar e induzir a imigração ilegal. Chegamos onde eu queria. Tudo bom, pessoal? Esse vídeo é pra falar pra vocês sobre uma situação que eu já vim alertando há muito tempo. Fraudes. Fraudes em cima de fraudes pra conseguir franquias. Eu vou falar um pouco mais sobre essa matéria que eu li. Um casal foi preso por causa disso aqui, principalmente voltando pra visto E2. E eu quero falar sobre esse assunto antes, porque eu vou gravar dois vídeos de dois negócios que nós fizemos para vistos. Um para um EB2 e o outro para um E2. Eu vou gravar dois vídeos separados. Um deles foi uma rede de lava rápido. Esse meu cliente fez um EB2. Ele era um empresário no Brasil. É ainda um empresário no Brasil. Ele tem uma rede de postos de gasolina no interior de São Paulo. E ele quis vir para os Estados Unidos para fazer esse tipo de empreendimento. Queria fazer... Queria comprar postos de gasolina aqui nos Estados Unidos. Nós vimos que não era um bom negócio. Ele queria comprar loja de conveniência. Nós também fizemos alguns estudos e achamos que não seria algo bacana. E aí eu fui pesquisar sobre o lava rápido. Totalmente automatizado. Muito legal. Eu vou gravar esse vídeo. Não vai ser no lava rápido dele, porque eles estão na região de Austin. E eu vou gravar um aqui em Houston para vocês verem como é que funciona. Ficou muito parecido com essa estrutura. Inclusive eu tirei muitas ideias desse lugar. Nós melhoramos algumas coisas. Eu vou gravar esse vídeo para vocês aqui. Deixa no comentário se vocês gostam desse tipo de vídeo. Quando eu mostro negócios aqui nos Estados Unidos. Que pode ser aí uma ideia para vocês. Alguns vão querer roubar a ideia. É bem comum esse tipo de coisa acontecer. Mas vamos lá. Eu vou falar para vocês sobre essa situação. Eu vou ler essa matéria. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Para vocês entenderem por que eu sou tão restritivo quando eu falo de visto E2. especificamente, mas qualquer outro tipo de negócio. Quando as pessoas falam. Poxa Daniel, mas você não gosta de comprar franquias. Você não gosta... Não gosto. Não gosto porque eu fico engessado. Eu cresci dentro de empresa. Eu nasci dentro de empresa. Eu não consigo olhar e me sentir engessado dentro da minha empresa. Onde eu não possa fazer as minhas escolhas. Onde eu não possa fazer as minhas decisões. Onde eu tenha que ficar contemporizando uma situação de uma franqueadora. Ou seguindo um contrato, um manual. Eu não consigo trabalhar com um manual de pessoas que dizem como eu tenho que trabalhar. Eu gosto de cometer os meus erros e os meus acertos. A gente aprende muito com erros. Muito mesmo. Eu acho que a gente aprende mais com erros do que com acertos. Eu falo sempre isso para o meu filho. Eu digo para ele. Olha, quando você venceu uma corrida, por exemplo. Agora que ele está correndo, né? Quando você venceu uma corrida. Você aprendeu o quê? Só comemorar, né? Só estourar o Guaraná ali e falar. Poxa, ganhei mais um troféu para a prateleira. E quando você perde? O que você aprendeu? Onde você errou? Qual foi o erro que você cometeu? Então você acaba aprendendo muito mais. E 20 anos permitiram que eu cometesse alguns erros e eu aprendesse com esses erros. Então uma das coisas que eu aprendi é que quanto menos engessado a gente ficar, melhor é para o nosso negócio. Eu vou ler para vocês aqui a matéria. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês entenderem. Um empresário mexicano foi preso em Houston. Aqui em Houston. E uma empresária mexicana está sob custódia federal por acusações criminais relacionadas ao seu envolvimento em fraude. De acordo com documentos oficiais, o Juan Carlos, de 51 anos, é proprietário da Mobile Coachings Management, MCM. E coproprietário e presidente da Uber Works, fazendo negócios como o Rhino Pro, uma empresa de acessórios para caminhões e spray para passar em pinturas de caminhões. Carina Hernandes, de 41, é coproprietária da Texas Franchise e Business Consulting. Nossa, sempre tem essas histórias, né? Sempre o nome bonito, assim. Então, Consulting. A TFBC Visa. Olha lá, olha lá, chamando para visto. Consultoria e visto. E comercializava, principalmente, franquias para cidadãos interessados em iniciar negócios, principalmente atrelados ao visto E2, tá? Martinez oferecia seu conhecimento e a franquia da Uber Works como um mecanismo para investidores obterem vistos em sua empresa de consultoria, especialmente visto Z2, para entrada legal nos Estados Unidos. Martinez e Hernandes vendiam a franquia da Uber Works para investidores nacionais, mexicanos, mas não conseguiam fazer muitos pagamentos garantidos aos investidores. Ou seja, os investidores iam lá, compravam a franquia, ele garantia o retorno do business, mas não conseguia fazer o pagamento disso. Para mim, é um típico pão de esquema. A empresa de Martinez MCM gerenciou as franquias Uber Works. Olha aí, olha, olha isso. Primeiro erro aqui, ó. Primeiro não. Dentro de muitos outros anteriores, esse é um outro erro. A empresa não pode gerenciar o seu negócio para o E2. Você que é aplicante de visto E2 tem que ser o gerente, você tem que ter o controle da empresa na sua mão. Gerenciou as franquias Uber Works em vez dos investidores fazê-lo em violação dos requisitos para o visto E2. Martinez instruiu os investidores a omitirem de seus pedidos de visto o fato de que a MCM gerenciava as franquias. Outra fraude, Martinez e Hernandes perpetraram esse esquema em pelo menos 120 investidores diferentes entre 2017 e 2021. Angariaram mais de 30 milhões de dólares cobrando essas franquias. Hernandes e Rodrigues são acusados de uma acusação de conspiração para cometer fraude. 4 acusações de fraude eletrônica, 4 acusações por incentivar e induzir a imigração ilegal. Chegamos onde eu queria. Empresas de consultoria hoje fazem muito isso. Fazem propaganda, fazem publicidade, fazem instigação. Usam diversas formas de artifícios para incentivar a imigração. As pessoas se esquecem que isso é crime. Qualquer coisa que possa induzir a imigração é crime. Seja imigração legal ou ilegal, você induzir a imigração, você instigar a pessoa a se mudar. Falar, venha porque é o melhor dos mundos, porque é sensacional. Isto é crime. E as pessoas cometem isso direto, sem nem perceberem isso. Então, toda essa pirotecnia que eu venho lutando há muito tempo e já tomei um monte de pancada por causa disso, o que é absolutamente normal e já estou acostumado. Quando você fala em incentivo à imigração, isto é crime. Se condenados, Rodrigues e Hernandes podem pegar até 20 anos de prisão cada um das acusações de fraude eletrônica. E até 10 anos a mais por encorajar a imigração ilegal. Um juiz do Tribunal Distrital Federal determinará a sentença após considerar as diretrizes americanas e outros fatores estatutários. Aí coloca aqui o nome dos procuradores que estão respondendo isso, a promotora e tudo mais. Como eu disse pra vocês, você fazer um investimento em alguma coisa nos Estados Unidos, primeiro, faça em alguma coisa que é sua. Existem franquias boas? Claro que existem. Existem franquias muito boas, muito estruturadas, tradicionais, onde você pode ir, conhecer, se interar. Se você não tem muita experiência no negócio, compra uma franquia, pode ser uma coisa legal pra você. Eu não faço isso, não intermedio, não conheço nenhum broker de franquia e não tenho nenhum tipo de parceria nesse sentido. Mas muitos clientes chegam pra mim e falam, olha, eu gostaria de fazer isso aqui, Daniel, o que você acha? Aí a gente vai levantar, vai estudar, vai pesquisar e vai trabalhar pra ver se aquilo ali realmente é real. Eu prefiro negócios que você monta do zero. Sua empresa, do começo ao fim. É melhor a gente investir em alguma coisa que é seu, cometer erros que eventualmente você venha a cometer, do que você pagar por erros de terceiros que possam aí não só comprometer a questão do seu visto, porque todos aqui perderam os vistos, tá? Por, obviamente, não cumprir o requisito do E2, de eles serem os próprios gestores. Imagina aí essas pessoas dentro dos Estados Unidos, de repente, recebem uma comunicação da imigração, dizendo, olha, seu visto foi cancelado porque você não é gestor da sua companhia. Ah, mas o Hernandes lá, o Rodrigues Hernandes, não, Martínez Hernandes, disse que eu podia fazer dessa forma. Bom, ele disse errado porque ele não é advogado, ele é uma empresa de consultoria e ele fez o que era mais interessante pro bolso dele. Então esse é o tipo de coisa que vocês precisam tomar um pouco de cuidado, certo? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra vocês lerem, vou deixar aqui na descrição pra vocês se enturmarem. Ali está escrito, obviamente, em inglês. Eu tentei resumir aqui em português pra vocês entenderem, mas quem quiser pode ler a matéria inteira, vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? Grande abraço a vocês, não percam os próximos vídeos que eu vou falar sobre negócios que foram feitos para EB2 e para E2. Fica aqui a dica pra vocês. Deixem aqui na descrição, nos comentários, se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu vou tentar gravar cada vez mais pra dar ideias pras pessoas e aí a gente pode, de repente, criar alguma coisa nova junto, pode servir de luz pra quem pensa em investir em algum país. Não necessariamente só Estados Unidos. Você pode usar esse mesmo projeto, essa mesma base, essa mesma estrutura em outros países onde, eventualmente, você pense em investir, ok? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.